Léo Zigueira, de cara já na PEN Gaming, por que não funcionou pra ti? Tinha gente na PEN que não jogava o jogo. Jovens do Ubisoft Sports, sejam bem-vindos ao Marcando o Pixel, o programa que fecha a mira nos jogadores profissionais de Rainbow Six Siege. E hoje a gente, na nossa estreia, tem o prazer de receber Léo Zigueira. É nóis, satisfação tá aqui. Uma coisa interessante que aconteceu aqui, a gente tenta trazer os jogadores pra lugares mais confortáveis, agradáveis, paradisíacos. E você justamente fez essa requisição, né? Você falou, ó, eu quero fazer no meu lugar favorito, que é entre o pack deck e a máquina de busca direta. Então a gente tá aqui na academia. Deve ser, né cara? Eu tô aconselhando um pouquinho minha vida em game com academia e aconselho, cara. Melhora bem a sua condição, sua saúde e até seu game. Aliás, fala um pouco mais sobre isso, se você puder um pouco além, cara. Porque a gente tá, você tá longe de ser o estereótipo do jogador profissional de videogame, né cara? Ou do que a galera vê como jogador de videogame, né? Então, eu fiquei seis meses, tipo, só jogando, só me dedicando no YouTube. Eu ganhei oito quilos, cara. Caraca. Sabe é que tu tem, meu irmão, eu tava fazendo assim, ó. Tampando a respiração pra amarrar o cadastro. Falei, porra, não dá não. Aí comecei a malhar, porra, tranquilinho e tal. Aí melhorou, cara. Simplesmente eu tenho mais ânimo, mais ímpeto. Meu jogo melhorou, minha saúde melhorou. Minha vontade de jogar melhorou. As causas em game, tudo melhorou, cara. Então, se você puder aconselhar um esporte qualquer com o jogo, é 100%. Pô, bom demais. Zinho, conta pra gente. Você começou no cenário do Rainbow Six Siege, já trazendo tua experiência dos outros jogos, dos outros FPS, de cara, já na Pan Gaming, como capitão. Como é que foi essa experiência na Season 1, chegando à final da Elite Six? Na Season 1 o jogo era muito novo. Então, a gente, eu acho que por estar um time que já veio do BF, a gente tinha um pouco mais de entrosamento. Então, foi um pouco mais fácil. Era um jogo muito diferente do Battlefield. No Battlefield você morria, renascia, morria, renascia. O seu fato de morrer e esperar um round pra ter que jogar de novo, era complicado até pra mim, porque, porra, eu tava sempre ligado. Tinha que soltar mal o teclado, ficar dando calça, olhando, ficava nervoso e tal. Mas aí foi bem. Aí, a partir da segunda temporada, a gente começou a classificar pra BGL. Só o time já tava meio assim. Aí eu acabei resolvendo sair e tal. Mas essa transição, assim, eu acho que a Season 1 a gente foi também devido ao fato do entrosamento. E essa tua saída, cara? A gente queria saber um pouquinho mais sobre isso, que você tava na posição, assim, de destaque, capitão, trazendo a molecada, porque todo mundo era muito mais novo que você também, né? Então, você trazia a molecada junto contigo. E na PEN, que é a maior organização de esportes da América Latina, você tava, teoricamente, na posição de sonhos. Por que que não funcionou pra ti? Então, eu acho que eu justamente perdi um pouco desse ponto de referência. O capitão, ele tem que ter uma voz em game. O capitão, quando todo mundo tá dormindo, ou ele tá vendo vídeo, ele tá estudando, ele quer saber o que o time tá fazendo. E você ter esse estudo, você dar cal pro time, falar que tem que fazer o time e não seguir, você sente que você perdeu um pouco do foco. E isso começou a acontecer. O que começou a acontecer, eu dava cal, ou ninguém ouvia, ou fazia de má vontade. E eu falei, ah, não vou ficar aqui estudando em 25, 6 horas da manhã pra melhorar o time, pra eu perder esse foco, entendeu? A galera não me seguia. Eu resolvi justamente, falei, ah, não quero mais, vou pra um time, outro time. Justamente peguei um time menor, que é a BD, e foi tudo ótimo. A gente começou super bem, eu dava cal, disse que uma galera parava pro Zigueira, ó, Zigueira falou que o bom bebê tá ali, todo mundo parava o que tinha que fazer, a gente focava ali. Então acabou sendo muito legal você ser ouvido, a galera apreciar seu trabalho e gostar do que você tá fazendo, isso é bacana. Então na PEN eu perdi isso, mas estou muito bem na BD, graças a Deus. Massa. Só pra gente fechar o assunto PEN, você, inclusive, quando eu tava esclarecendo pra galera sobre a tua saída, o que que tinha rolado, você mencionou uma parada que era, muita coisa acontecia de errado e a culpa era sempre tua. Justamente. O que exatamente tava acontecendo de errado, do que que te acusaram, o que que foi, o que que aconteceu de pior durante essa época? Tinha gente na PEN que não jogava o jogo. Não adianta você querer ser profissional em Rainbow Six e estar jogando LOL, tem que jogar o jogo. Então isso já atrapalhava um pouco, porque eu queria jogar o jogo e ninguém queria jogar. É tipo o Ronaldinho, que é ser profissional de futebol, mas o esporte que ele pratica é aquele outro, né? Então aí complica. Então complica. Isso aí já pesava um pouco. Ah, eu morri aqui e a culpa não era minha, o jogo que era lixo. Isso foi, porra, eu tô com 28 anos, isso foi me minando, me minando, na certa maneira. E tudo que eu tentava fazer e dava errado, a culpa acabava vindo pra mim. Ah, a BD Caldoziga. O que eu ficava mais pistola era o fato de, porra, se tem algum problema comigo, não adianta tu falar com ele, tem que falar comigo. Porra, Zigueira, não gostei disso daqui, não vou melhorar não. Eles seguravam tudo, tudo, não falavam, falavam entre eles. E um dia soltaram um Mega Hadouk. Olha o Fred Jair, velho, falou, meti o pé. Se eu tenho um problema contigo, eu chego e falo contigo, porra, vou melhorar isso aqui, cara, não gostei disso. Deu coisa que era na BD. Que era na BD. Porra, Zigueira, não gostei dessa cara. O Bullet, porra, segura um pouco, levou o teu, segura mais um pouco. O Duke chega assim, porra, o Bullet, o viado, cara, pegou lá, morreu, acabou entregando. E foi pra mim, eu falava pra todo mundo, fala pra ele. Porque se não tá falando nada pra mim, pra mim tá tudo certo. Mas é um time, o time tem que conversar. Sem conversa, não tem progresso. E como que foi a tua ida pra Black Dragons? Quem te chamou, como é que as conversas começaram. Eu tive proposta da Baby Host, da Dex, até de times que ainda não estavam no cenário. Até a própria Playm virou pra mim e falou assim, Zigueira, todo mundo monta teu time. Porra, não vou fazer isso. Falei, porra, vou querer pegar um time menor? Talvez eu tenha, cheguei como sexto player, talvez eu tenha um poder ali dentro pra moldar ele da minha maneira. Porque eu acho que é uma maneira correta. Pô, eu jogo essa merda, tem 300, FPS 300. Aí eu recebi a proposta da Cherry e aceitei. Falei, pô, vambora. Comecei como sexto player, assisti os treinos como espectador. E fui ganhando meu espaço. E a cal, dava a cal, parava, o time parava, seguia, melhorava a vozinha. Não gostei disso, vamos ajeitar aqui. Porque eu não sou um que dá cal. O time todo. Tem uma coisa que você falou aí, que foi, você chegou na equipe como sexto player. A Cherry, capitã, te trouxe pro time. Hoje em dia, a Cherry acabou indo pro banco, virando a sexta player e você tá agora como estular. Quem vê de fora, vê uma parada dessa assim, pô, mas o cara chegou, ela levou pro time e agora ele pegou o lugar dela, que sacanagem. O que tá acontecendo? Tem isso aí ou isso aí é mesmo? A torcida até que, eles querem saber o porquê. Entendeu? E foi justamente pelo fato de, ela era a capitã, mas eu de fora, eu não via a cal. Eu ia entrar no lugar do Gorbinho, pra falar a verdade. A proposta era, tipo, eu jogar de termite. Pô, conserta essa arma no termite, pelo amor de Deus. Entrar de termite. Só que a gente começou a ver, ali em dois segundos, a gente começou a ver as lacunas que estavam falhando. Tinha bad call, tinha bad call. Tinha pouca call, tinha pouca call. E a Cherry, ela é muito nervosa. Você não pode dar um rage durante uma partida, senão, por mais que você peça desculpa, vamos lá, gente. E eu falei isso pra ela, falei, pô, tu não pode dar um rage desse, senão tu acaba com todo mundo. E a melhor solução foi, tipo, o time todo fez a reunião, eu fora. E a gente falou, olha, Cherry, vamos tentar botar o Zig no seu lugar, pra gente ver como é que vai ser as causas. Mas aí a gente começou a treinar e começou a dar certo também. E o que você consegue, vendo essa pequena evolução que a BD já teve, desde que você chegou, aonde você consegue colocar o time no futuro próximo aí? Então, a gente, hoje na line, tá eu e o Bullet. O PK, o Andy e o Gorbinho saíram. Então a gente vai reformular uma nova line pra próxima season. E só aguardem, que vai estar na cabeça, com certeza. Diga outra coisa, pegando também um pouquinho do fato de você ter o canal, fazer esse filme pra caramba, tá tanto tempo no cenário. Você, do cenário de Rainbow Six Siege, você provavelmente, tenho quase certeza que sim, é o cara mais popular de todo mundo que tá aqui. É o cara mais conhecido. A gente vê nos torneios, principalmente nos presenciais, a galera grita teu nome, fica em cima. Você, o time pro qual você vai jogar, sempre leva uma torcida muito grande. O que que isso influencia a tua, não só o teu jogo, mas a tua vida no geral? Como é que é estar com essa galera, sabendo que todo mundo olha pra você, te admira, tem muito fã? Então, em game, me ajuda. A gente tem os reis, a gente, pô, eu já fiquei muito preocupado, pô, não posso fazer feio, porque tem muita gente que me segue, tem gente que quer meu mal, quer que eu me ferre mesmo, mas tem a galera que gosta de mim. Então, depois que você tá há muito tempo, você aprende a absorver aquilo que vai te fortalecer. Pro time, eu já não sei. De vez em quando eu tenho que, pô, galera, porque apesar de o foco, de vez em quando sem mim, acaba radiando pro time. Pô, eles querem ver a BD campeão, querem ver o Zigueira campeão. Então, querem ver o Bullet, o Gorbinho, o Andy, o PK, a Cherry e eu, eles querem ver a gente ser campeão. Então, talvez aquilo possa pesar um pouco nessa molecada que tá chegando aí, talvez fique o nervoso. Eu tento trabalhar isso. Aí, de vez em quando a gente perde, eu falo, galera, nem abre o Twitter, vai lá, dá um GG, agradece pela torcida, não abre o Twitter, não abre o Facebook, não abre nada. Dorme, acorda, amanhã, que tá tranquilo. Então, talvez possa pesar um pouco, mas eu tento trabalhar isso com a minha experiência. E off game, pô, o carrinho da galera é sensacional, mano. Gente de 5 a 44 anos, assim. Acho que o Audi foi um cara, ô, vovô pode tietar também. Eu falei, pode, um cara de 44 anos, flampozegueira, eu jogo também. Fora, pô, é impagável, cara. Papo bom demais, mas agora chegou a hora, uma hora mais reveladora, uma hora mais emocionante, uma hora empolgante, uma hora acachapante, que é o nosso Pre-Fire. Pre-Fire é o seguinte, Pre-Fire é o bate-bola, jogo rápido. Eu vou trazer aqui algumas palavras, você vai me falar a primeira coisa que tem a cabeça, e depois eu jogo duas opções ali, e você já vem com aquilo que mais descreve o que se passa no seu coração. Vamos lá. Certo? Então vamos lá. Rainbow Six. Black Dragons. Amigos. Intact. Um operador. Desled. Um operador ruim. Termite. Seu mapa favorito. Casa de campo. Um esporte. Futebol. Um aparelho na academia. Supino. Ele tá trabalhando no peitoral aí? Tá maneiro? Um jogador bonito do cenário. Iona. E um jogador feio. Iona. Os presenciais ele realmente toma os corações, né? Cara, que moleque feio, mano, na moral. Porra aí, mano. Online ou presencial? Presencial. Competitivo ou lexueragem? Competitivo. Praia ou campo? Praia. 100%. 100% ou 90%? 100%. Macarrão ou estrogonofe? Estrogonofe. Ketchup ou maionese? Maionese. Claudinho ou bochecha? Claudinho. Charme ou funk? Funk. Batata ou estudar? Batata? Biriba ou bola gato? Porra, é essa, mano? Biriba, porra. Tava ligeiro, tava ligeiro. Zig, sempre prazer falar contigo. Prazer é meu, galera. É legal poder bater esse papo contigo. Mais solto aqui nesse ambiente que realmente é a sua segunda casa. Segunda casa. Não é? E manda um recado pra galera aí, pessoal, que já... A gente costuma planeja, né, nesse programa. Falar, não, manda um abraço aí pra galera. Fala pro pessoal de seguir nas redes sociais. Mas nem fala pra seguir tanto não, senão vai derrubar tudo aí, cara. Tá com muito seguidor já. Bom, só vou falar que 2017 tá chegando pra arrebentar a boca do balão aí. Rainbow Six tá crescendo cada vez mais e mais. A Ubisoft tá fazendo um puta trabalho. Então vem jogar esse game aí. Vem se profissionalizar, porque o esporte, ó, gráficozinho tá pinto. Então, só vem. Tá milionário também? Pô, quem dera, mano. Tô longe. É isso aí. Esse foi só o primeiro papo aqui do Marcando o Pixel nos canais da Ubisoft Sports. Mais programas vão vir aí pela frente. Outros figurões do cenário vão conversar com a gente. Fica ligado nos nossos canais do Facebook, do Twitter, no Instagram também. Que outras novidades vem por lá. Certo? Valeu. Seu papa, eu falei? Ah, faz de novo. É uma... Eu vi mapa. Tanto que ele não respondeu, o João Paulo II. Caralho. É uma boa. É isso que eu achei estranho. Eu tô respondendo isso. Adoro mapa. Uma casa de campo. Casa de campo. Esse é o mapa que realmente mapa tudo. Mapa tudo. E o papa é o João Paulo II. É isso. Há... Tchau.